Boa tarde, meus amores! Aqui do canal Cléo Fofoqueira, aqui a gente não para, né? Por isso que é bom ter muitos canais. Minha perna já tá até doendo. Eu vou lá fora, venho aqui dentro, corro pra lá, corro pra cá. Como eu não gosto de fofoca, mas aí... Liguei a televisão, um monte de gente me mandando coisas. Gente, eu vou colar um vídeo aqui no meu. O que vocês acham disso aqui? Meu Deus, o povo queria realmente lixar o DJ Ives na porta da cadeia. Cenas assim, bombásticas, né? Meu Deus do céu, a gente fica imaginando assim que mundo que a gente tá. Não é verdade? Gente, se ele bateu na mulher, se as pessoas for bater nele ou tirar a vida dele, vão tá sendo igual ele, não é verdade? Mas eu já vou falar sobre isso agora e sobre esse vídeo. Pra você que tá chegando agora no canal Cléo Loyola, fofoqueira, é que de fofoqueira eu não tenho nada, eu passo informações. Se inscreva, gente. Vamos chegar aí aos 20 mil inscritos essa semana. Afinal de contas, nós já somos ali 216 mil inscritos no canal Cléo Loyola. Eu sou mãe, é. Somos mais de 52 mil no canal Cléo Loyola. Boca grande. Eu tenho um canal de humor também. Eu estava me arrumando ou desarrumada, sei lá, para sair na rua, para fazer um vídeo na rua. É pra vocês darem um pouco de gargalhadeu também. Porque vocês acham que é só vocês que verem meus vídeos lá no meu canal de humor comparado da gargalhada? Não, meu bem, eu também. Vocês acham que eu perdo tempo? Eu ganho tempo com mim mesmo. Gente, se inscreve aí. Deixa o seu like, deixa o seu tráfego, deixa o seu like. E dá aquele joinha pra gente, pra cada dia fazer aquele movimento fortex nas plataformas digitais. É, meu povo. Gente, prenderam aí, né, o DJ, DJ Ives, Iris Ives. E ali, gente, o povo queria lixar ele antes dele chegar na delegacia, na porta da cadeia, o povo xingando ele de tudo que é nome. Eu postei até um vídeo lá no meu Instagram, tá, que eu vou colar ele aqui também. Cléo Loyola debochada, me sigam lá, tá bom? Nesse momento agora. E o povo tá muito preocupado, familiares, né, de acontecer alguma coisa com ele lá dentro da cadeia, gente. Tipo, matarem, tirar a vida dele. Porque o povo ficou falando que o povo do Ceará é muito violento, o povo da Paraíba é muito violento, o povo do Nordeste tá muito violento. Como eu disse no meu outro canal, gente, isso não tem nada a ver com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Ceará. Isso tem a ver com caráter. Porque em todo mundo existe pessoas violentas. A realidade nua e crua é somente essa. E o povo tá muito preocupado de ter muita influência aí de políticos que passaram a odiar esse DJ, a ter raiva a outras pessoas e ele perder a vida dele ali dentro daquela cadeia. Vocês sabem o que que eu acho? Que ele não vai ficar nem muito tempo preso. Uma, porque ele é uma pessoa que já tem um renome aí, que eu nem sabia que era ele que cantava essas músicas que ele cantou. Na verdade, ele ficou mais famoso, né, que eu não conhecia. E eu acredito que ele não vai ficar muito tempo ali, não, gente. Gente, eu acredito nisso, que logo, logo vai ser solto a fome de conta foi uma prisão preventiva, né. Se isso acontecesse com todos os homens ou com mulheres que batem homem, tem muita mulher que mexe a panela na cabeça do homem também, viu. Também tinha que ser presa. Tortura o homem. Em casa eu mesmo conheço uma que vocês não tem noção. Qualquer hora, meu amor, eu vou ligar pra polícia pra invadir a casa dela. Direto ela com a panela na cabeça do irmão. Panela vai, panela vem. Entendeu? É prato. Misericórdia. De dia e de tarde ela ora. De noite ela espanca o marido. É uma coisa fora do normal. Cadeia na irmã. Cadeia na irmã. Não é só os homens que tem que ir pra cadeia, não. Mulher também que bate no homem tem que ir. Você é a favor ou não? O que é que vocês acham dessa história toda, gente? Tá acontecendo aí agora. Que realmente teve justiça. Eu acredito que sim. Que agora ele foi preso, né. Espero que a mulher dele não seja mais uma daquelas que vai lá retirar a queixa. Porque a gente vê que nos dá a cara dela assim. Que ela gosta bastante do cara. Então cuidado aí, minha fé. Faz isso não. Mas gente, exclusivo pra vocês. O DJ Batedão aí. Veja cenas dele chegando na delegacia. E o povo ali querendo dar ali umas pancadas. Eu sou totalmente contra isso aí. Entendeu? O importante de delegacia. Porque eu acho que tem que resolver a justiça. Não suje as suas mãos com nada disso. Tá bom? Que a justiça, as polícias já estão aí. Os juízes, os promotores. Pra resolver esse tipo de problema aí. Veja o vídeo e me diga o que vocês acharam. Mas queriam lixar o cara na porta, hein. Da delegacia. O ódio tá muito grande das pessoas por causa do que ele fez, né gente. Mas existe milhares de outros homens que fazem isso todos os dias. E muitos, a maioria, são, na realidade, famosos. Que isso sirva de exemplo pra alguns deles, né. O que eu queria mesmo é que esse aí permanecesse muito tempo na cadeia. Mas eu não acredito que ele vai ficar, gente. Você acredita? Deixa o like, deixa o trike, deixa o ná. Que você acredita que ele vai ficar muito tempo preso? Eu, particularmente, não acredito, né. Mas, enfim. Tá correndo tanto boato que já tá querendo matar o homem. Vai saber o que que vai acontecer, né. Beijo a vocês. A qualquer momento a gente volta não com fofoca porque é que ninguém gosta. Informações, me respeitem. Eu, hein. Ficou me chamando de fofoqueira. Deus me livre e guarde. Tchau. Beijo. Se inscrevam aí, deixa o like. Se for lá pro meu canal também de humor. Bora fazer vídeo pra gente rir, né. Porque a gente não aguenta tanta coisa ruim na vida. A cabeça da gente fica assim, ó. Depois me chamam de doida. Tô com saudade. Rapaz, tu canta muito. Bó cantar na cadeia. Tô com saudade. Está sendo encaminhado aqui para a delegacia metropolitana. A população aqui está bem revoltada, indignada. Nada.